Você que nos assiste, já precisou de uma emergência médica? Todos os dias, doentes em busca de ajuda enfrentam jornadas inacreditáveis. Nossos repórteres entram em enfermarias com quase 100 pacientes. Encontram crianças tomando soro em pé. Homens e mulheres que esperam até 8 horas por um atendimento. E médicos que não aparecem para trabalhar. O Globo Repórter de hoje revela a dramática rotina dos hospitais e postos de saúde. E o pedido de socorro de brasileiros que se sentem abandonados. Uma realidade que alguns querem esconder. Não pode entrar, não pode entrar. Aqui ó, só para o lado de fora aí. Não pode para lá. Mas que boa parte da população quer denunciar. Não, aqui para fora não, tem que ir lá dentro, todo mundo tem que ir lá fora. E a educação dela. Transfrição, aí, conta agora, você está no banco. Ultrapassamos o cerco em torno de emergências, hospitais e postos de saúde para ver e ouvir brasileiros que precisam de ajuda. Cadê o médico? Que horas? Cheguei às 7 horas. Tem um dia de manhã e eu não fui atendida aí, né? Não tem lugar. Não, não tem nada. Brasileiros que se desesperam. Não tem nada montado, a sala vazia. E eu estou vendo aqui nessa morrinha aqui na minha frente, não poderia fazer nada. Brasileiros que pedem socorro. Não quiser, eu atender. Esse que me revolta. Brasileiros que pedem socorro. Brasileiros que pedem socorro. Brasileiros que pedem socorro. Aqui não tem raio-x. Não tinha raio-x? Aqui tem nada. Quem sofre um acidente, quem está passando mal, tem pressa. Quem está doente precisa de cuidados. E cerca de 80% dos brasileiros nessas situações só podem contar com o SUS. Por isso, a rapidez e a qualidade da saúde pública no Brasil podem fazer a diferença entre o alívio e o sofrimento. Entre a vida e a morte. Acompanhamos os últimos momentos de vida de Ruth, que passou 11 dias internada em dois hospitais da região onde nasceu. Com problemas pulmonares se agravando e sem diagnóstico, sem a certeza do que ela tinha, acabou sendo transferida para Belém. Seja qual for a doença, o problema, todos dividem o sofrimento dos corredores lotados, da falta de um mínimo de conforto. É assim com o rapaz baleado num assalto. Não tem lugar para ele. Não, o macaco vai ser avaliado ainda pelo cirurgião, para depois ver. Aí passou só remédio para dor para ele. Ainda estamos na linha reta, porque pelo menos já atenderam. Quantos muitos estão aí esperando, eu não atendi. O pedreiro caiu de um telhado, aguarda um raio-x e não tem sequer um colchão. Dona Maria sente tanta dor que mal consegue subir na maca. E é assim, no meio da confusão, que ela recebe as más notícias. Eu só atendemos pacientes em quadros de urgência e emergência, e que não tratam do seu caso. Ela vai ter que procurar um especialista? Sim. Ela precisa de um hepatologista para ver o fígado, certo? De um ginecologista para o ovário, tá bom? E possivelmente de um urologista para o problema renal. Nem os exames já prontos, Dona Maria poderá levar com ela. A senhora acha que a senhora vai conseguir essas consultas todas? Eu acho que não. É difícil. Eu faço o meu papel de médico, mas eu não posso sanar também todos os defeitos do sistema. O problema é que o sistema, quando está assim, põe em risco o exercício da medicina e a própria vida dos pacientes. Na enfermaria infantil, não há pediatra. A médica de uma outra unidade é chamada para avaliar uma criança, mas está de mãos atadas. Eu estou sentubada. Eu estou sentubada agora. Agora. E não tem UTI. Não tem UTI. Foi assim, numa situação desesperadora, que encontramos Márcia e sua filhinha. Meu Deus. Eu não vou aguentar. Calma, calma, calma. Vamos ver aqui. Como é que é o nome dela? A Ruth. A idade ela tem? Um ano e três meses. Ela chegou aqui já ruim assim? Não saco penambunia, não. Ela chegou saco uma penambunia, uma febre. E nada de ajudar, remédio para a mina, para o catarro, e deixando a mina piorar desse jeito. Quanto tempo ela está aqui? Quatro dias. A situação se agrava. Não dá para esperar. A pediatra Nete Nascimento da Costa tenta fazer o que pode. Dora aqui. Um, dois, 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 um, do meu quadro. Mas não há equipamento na sala para onde o Rússio foi levado. Deu o foginho, olha, não tem nada montado, a sala vazia. Eu estou vindo aqui nessa morreria, aqui na minha frente. Não tem oxigênio, não tem como dar uma montar. É, e aí eu estou esperando. Fica impotente. A batalha por uma vida que mal tinha começado comove a todos que estavam ali. Diante de nossas câmeras começa uma mobilização para improvisar um leito de UTI. Está difícil, porque o teto de uma das unidades de terapia intensiva havia desabado um dia antes e a sala para onde foram transferidos os pacientes também foi condenada. Como é que vocês estão lidando com essa situação? Bom, estamos tentando equacionar, né? Estamos tentando... Lá embaixo foi esvaziada agora uma enfermaria justamente para montar o CTI lá agora. E aqui não tem condição? Não, aqui em cima não tem condição. E essa criança que estava precisando do leito aqui. Vai para lá. Porque aqui o CTI infantil está lotado. Tarde demais. Ruth morreu minutos depois de ser levada para o leito improvisado. Agora, o que resta é tristeza e perguntas. E se houvesse UTI? Se houvesse diagnóstico? Se Ruth tivesse recebido antes os cuidados necessários? Isso é meio dificultoso, né? Porque estou todo tempo vendo uma criança ali contigo. Levar no médico pensando que ela vem de lá com vida, né? O atestado de óbito fala de pneumonia e hemorragia. Mas o resultado do exame de sangue que chegou 15 dias depois do enterro mostra que Ruth teve leishmaniose visceral. Também conhecida como calazar é doença grave transmitida por animais e que deve ser comunicada às autoridades de saúde. O Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público do Pará abriram processo para apurar a morte de Ruth. Mas enquanto o caos persistir haverá ouro. É o que admite o secretário de saúde de Belém. Ele que também tem a função de organizar o sistema reclama da falta de dinheiro. Lembra que o Pará recebe do Ministério da Saúde a menor verba por habitante do país e critica a atitude comum entre seus colegas secretários de saúde. O caso agrava no interior ele simplesmente transfere o problema para a capital. Ele desova o paciente. Exatamente. E não tem regulação não sabe qual hospital que vai. Se ele tiver lotado não tiver um leito de UTI esse paciente precisa de um leito de UTI nós vamos ter que regular esse paciente e remeter para um local onde tenha aí pode ser que com o tempo passado ele tenha o problema do óbito. Aconteceu momentos antes dessa entrevista encontramos o motorista de uma ambulância que não conseguiu socorro para a paciente que trazia do interior. Lá no hospital de clínica se tivessem dado suporte ela poderia ter sobrevivido. Não quiseram atender isso que me revolta. A mãe de Rosilda foi recusada em dois hospitais não aguentou chegar ao terceiro. Ela veio transferida para o plano de socorro da 14 chegando lá eles não tinham leito para ela e mandaram ela para o hospital de clínicas chegando lá no hospital de clínicas e não quiseram receber ela. De lá mesmo eles despacharam da porta e ela estava bem assim para ser atentida porque quando chegou aqui no plano de socorro aqui na frente que ela teve a parada. antes disso não vinha controlando a pressão dela tudo bem estava indo tudo bem se tivesse atendido logo ela poderia até ter morrido poderia mas ela tinha sido atendida e ela não foi atendida. O que já não era bom ficou pior. Com a microcâmera conseguimos registrar cenas que envergonham mas a realidade como ela é precisa ser mostrada. as duas emergências conhecidas como socorrão 1 e socorrão 2 não podem continuar assim. Nos corredores lotados a angústia de quem espera por cirurgias por exames por um leito. as refeições são servidas assim o prejuízo é de todos já que o ministério da saúde não paga por internações em macas e cadeiras no ciclo vicioso da precariedade o simples fato de estar dentro de um hospital já é motivo de algum alento. Médicos que não cumprem o contrato de trabalho que assinaram e culpam até os doentes pelo caos nas emergências. 5 horas de espera o doente que chegou a 1 da tarde só foi atendido a 6 será que podia falar para o médico está chegando está chegando de manhã não tem ninguém tem que ver como todo posto com o programa de saúde da família aqui o médico deveria trabalhar 8 horas por dia chegamos a 1 da tarde mas ele ainda não estava o posto vai enchendo e nada lado a lado hospitais superlotados e prédios inacabados que consumiram o dinheiro da saúde a precariedade realmente não poupa ninguém no hospital de águas lindas a criança toma sol um pé quase 9 horas na fila de espera até chegar à sala do médico não tem como fazer cirurgia aqui não que a mão dele estourou entendeu aí tem que ir para a taguatinga agora estamos indo embora senão o cara está cheio de dor tirou raio-x aí não aqui não tem raio-x não tinha raio-x aqui tem nada 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 aqui não tem nada manejados pelos corredores em macas e bancos eu sinto muito humilhada né que a gente paga os impostos direitinho mas nada se compara ao que encontramos na área de internação a sensação foi a de entrar num hospital de campanha num campo de guerra a situação é uma calamidade é uma coisa de fazer vergonha não existe isso né no distrito federal diz que é a capital do do que? do Brasil com a pouca vergonha dessa isso é uma imundista tudo isso acontecendo bem ao lado dos hospitais inacabados onde o dinheiro da saúde vai escorrendo pelo raro perde a boa medicina perdem os pacientes os hospitais também tem a taxina os hospitais também tem porque se eles tivessem atendido minha filha com precisão e mesmo assim minha filha morresse eu garanto pra você que eu estava sofrendo mas nem tanto porque eu que presenciei eu que implorei ajuda eu implorei o exame eu implorei eles salvarem minha filha e o pouco caso foi muito grande